A reunião da diretoria da ANEL é pública também e pode ser acompanhada ao vivo na ANEL em Brasília ou pela internet. Isso para dar transparência a todas as decisões. Participe, fale sobre os serviços que você consome. A sua opinião é muito valiosa. E a ANEL quer ouvir você. A ANEL